É bem pessoal, aqui ó, Teresina Piauí, estou aqui na beira do Rio, vou fazer uma breve filmagem aqui na beira do Rio e depois eu vou no shopping, o maior shopping do Nordeste, talvez do Brasil, dos camelôs, ok? Dê um like, comente, dê um like, comente, inscreva no meu canal, inscreva no meu canal, inscreva no meu canal e deixa o like, deixa o like não, criatura, é a vinheta, a vinheta, a vinheta Mas é pessoal, aqui o barco, eu não sei o que está acontecendo Antigamente um vinha, outro vinha rápido e hoje está demorando O barco já está em Timão, lá em Timão Maranhão, aqui é Teresina Piauí Aqui é o Rio Parnaíba, Parnaíba da Seca, apesar que esse rio é perene Então eu tenho um vídeo, se você quiser ver, bota assim no meu canal no YouTube Capivara Aqui pertinho, em frente o lojão do Paraíba Tem um morador, que não é morador de rua, é morador do rio E tem bem umas 10 capivaras, eu filmei as capivaras e outros bichos que tem lá Só você entrar no meu canal e você vê Aqui fica o Troca Troca Aqui fica a linha do Beto, que eu tenho um vídeo Eu indo até na região sudeste, voltando E o Shopping da Cidade, que eu vou já já Assiste o vídeo inteiro, eu vou mostrar o Shopping da Cidade Tá ok? Só assistir o vídeo inteiro Lá em cima é a Ponte Metálica Aqui já tem coroa, lá em cima tem uma coroa Que o barco vai lá pra lá na coroa, que tem gente banhando Então eu vou atravessar aqui a rua, que é muito transitada Aqui em cima é o metrô O metrô de superfície E eu vou fazer uma breve filmagem do Shopping dos Camelô Mas aqui já é Que eu estive na beira Rio Que é a exposição e venda de livros Que cada dia, infelizmente, tá acabando o livro de papel Aqui tem livro infantil Esse Shopping Eu sempre, eu tenho várias vidas nesse Shopping Os Camelô ficavam lá no Centerezinho, pegando chuva Não tinha banheiro, não tinha nada Então o prefeito, na época Criou esse Shopping, construiu esse Shopping Ó, tem escada rolante Tem restaurante muito bom Praça de alimentação Aqui a parte de castanha Do Pará Mel Quanto é que tá o mel? Quer mel? Quanto é o mel, diabete? O mel é? Qual o tamanho do mel aqui? Aqui no térreo tem esse pessoal vendendo 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 Mel Rapadura Coisa aqui do Piauí Aqui tem escada rolante Aqui tem Mais é coisa popular Mas aqui tem Venda de celular Conceito de celular Roupa na tacada Mas é roupa popular Mas também tem roupa de marca Roupa de celular Então se você mora em Teresina Ou em outro estado Ou no Maranhão Se você quiser vir Passar o dia no Shopping Que tem muita opção De roupas De artigo de celular Alimentar Tem a fase de alimentação Agora a escada rolante tá com problema Tô subindo Subindo Sem escada rolante Aqui é o primeiro piso Aqui é o Último piso Ó Lojas Que tem ótica Que tem bermuda de 20 reais Né Onde é que tá essa calça? 75 Roupa feminina Onde é que tá essas roupas? Roupa da Maria Aqui tem vestido bem barato Quanto é que tá isso com a ajuda aqui? Quatro Ah O crafete é Trinta e cinco A taxa Quatro Centro e coisa? Trinta e cinco Trinta e cinco Aqui você compra tudo barato Aqui tem prazo de alimentação Você pode passar o dia aqui no Shopping Da bijuteria A rapadura A roupa Você encontra aqui no Shopping Do Scabellão O maior shopping Do Scabellão Do Brasil Tá errado? O maior shopping do Brasil O Brasil Que estilo vistoso Shopping E muito mais Você que gosta de se vestir bem Venha para masé Moda mulher Masé moda mulher Você sempre na moda Aceitamos E aí senhora E aí senhor Ô meu Bono Não está bem Dona Eliette, você é empresária aqui do shopping da cidade. Sou não, sou funcionária. É o maior shopping do Brasil, o shopping do Scamillow. Você sabe disso. Sim, mas é de Scamillow. Então, o seu comércio aqui, as peças, qual é o menor valor da peça e a mais alta? A partir de 30 reais, olha, essa Eliette é... Eu vou ganhar o quê? Fazer reportagem. Você vai ganhar, sabe o quê? Tu já viu fazer propaganda? É porque ela é tímida. É tímida. Eliette Móveis, né? Moda, sim. Aqui é o segundo piso, é o primeiro piso, é? Oh, meu Deus do céu. Cadê a fosona? Quando tu veio vir, tu compartilhou com ela pra ver a cara dela, a tela. E aí, morena? A morena não quer ver, né? Olha a criatura, qual é a cor? Isso aqui é vermelho, né? Eu sou daltônico. É marrom aí. Não, não é vermelho não. Tem nada a ver esse vermelho aí. Olha, pra mim era vermelho. Ela tá dizendo que é marrom essa roupa aqui, olha, tá bonita. Isso aqui é verde. Quanto é? Isso aqui. 85, aqui só adumbe. Ó, 85, preço tá muito bom. E pega muito bonito a mulher. Não é, Eliette? Tá bonita. Então, aqui é o segundo piso. Aqui você vai encontrar de tudo. É, lá embaixo você vai, eu já mostrei, castanha. Você vai encontrar essas aqui pra você comprar no atacado. Quanto é no atacado? De seis. Seis reais. A partir de seis pés. Quanto é isso aqui, a unidade? Sai por quanto? Dez reais. Hã? Ele é doze por dez. Sai por doze? Ele é doze por dez. É dez reais. Você compra no atacado. Você vende a trinta, vinte. Dá pra você ganhar seu dinheiro. Aqui, isso aqui, tá de quanto? Tá de quinze. No atacado fica doze. Tá doze. E também é uma coisa que você vende rápido no interior e aqui, em Teresina. Não é, senhora? Sim. Vamos parecer aonde aqui? Isso aqui é dez. Ó, aqui tudo é dez, ó. Isso aqui. Aqui você vende fácil à vista por vinte reais. Não tô errada? Não. No Pix. Rápido, vinte reais. Aqui é qualquer, qual o andar aqui? Qual o andar aqui? É o primeiro piso. Primeiro piso, né? Então aqui, ó, você vende, rouba dez, vende por vinte. À vista, se for fiado, você vende por trinta. O lucro é altíssimo e vende rápido. Porque mulher, mulher é o maior consumidor que tem, mulher é o homem, não. O homem consome muito pouco. Tô errado? É bem. Hoje em dia eu tô... Mas aqui você, no shopping da cidade, que fica ao lado da Praça da Bandeira, você vai encontrar calcinha de dois reais. Você vai encontrar todo o preço. Você pode comprar pra revender, pra se usar. Ah, eu quero passar o dia no shopping da cidade. Não é? Pode passar o dia, não é? Tem praia de alimentação, tem banheiro, tem tudo. Então aqui é bom você passar o dia. Aqui hoje tá com defeito a Escala Rolândia. Tá com defeito a Escala Rolândia. Então, gente, no meu canal, eu tenho muitos vídeos da cidade de Teresina, do Flávio Turístico, Ferreira de Eventos, Meira Rio, Aventura no Rio Parnaíba. Aí eu tenho do Piauí, muitas cidades do Piauí, Amarante, Floriano, Picos. Toda cidade, muitas cidades eu tenho. União, Marras, Fortaleza, Ceará também eu tenho o Praia do Pumbuco. Tem o vídeo de Alcântara do Maranhão. Então, o meu canal é repleto de conteúdo, de alta qualidade. É uma coisa amador, mas eu influencio as pessoas a viajarem, mostrando a rodoviária, mostrando as praias, o preço das coisas. Então, eu influencio nesse sentido. Tá ok? Então, dê um like, comente, inscreva no canal. Inscreva no canal, dê um like, comente, inscreva no canal.